E nós vamos fazer uma homenagem também assim que a bola rolar para Antero Greco, Silvio Luiz e Washington Rodrigues. Neste momento, prestamos nossa homenagem aos companheiros jornalistas que nos deixaram. Antero Greco, Silvio Luiz e Washington Rodrigues. Colocou no chão Danilo Barbosa. Savarino sai da área, se movimenta Marlon Freitas, cabe o chute e manda pro gol! E ela vai pra fora! Minha Nossa Senhora! Olha a bola nas costas lá, hein? É isso mesmo, PBC. É o Pérez. E aqui desceu o polo, vem cruzamento, olha o Rivera na área, perigoso, chute pra fora! Porto Carreiro! Mandou por cima, mandou pra fora, veja mais uma vez! Chegada perigosa da equipe do Universitário! Duas rodadas de ganhar pela vigésima nona vez o campeonato peruano. E aí o Porto Carreiro passou, ajeitou, bateu e mandou pra fora! Ele foi se equilibrando, se equilibrando, Damião Soares tentando impedir a finalização. Olha a bola longa! E aí, pelo amor dos meus filhinhos, hein? Mestre Silvio Luiz, a torcida do fogão ficou naquelas! O Brad Pitt bilionário e a cabeça... Manda a bola, vai pra fora! Chegou, Riveros! E mandou pra fora, veja aí! O Cabeluto! Aí vem o apoio aqui no campo de ataque, o polo. Faz a abertura. Pérez. Olhou e inverteu. Porto Carreiro. E a bola bateu no jogador do Botafogo e foi na direção do gol! Minha nossa senhora! O que que é isso? Que susto, hein, galera do fogão! Olha, rapaz, ela bateu pro Botafogo cravar, fazer um gol. Universitário em cima, cabeçada, John Catofirme! Mais uma vez chegou a equipe do Universitário de Benedetto na bola aérea. Disputando ali com Danilo Barbosa. Tcheti. Acelera, toca na frente. Júnior Santos abriu o caminho, é agora! Luiz Henrique chutou, perdeu! Eu só acredito porque estou narrando, não é possível isso! Que bolão do Júnior Santos pro Luiz Henrique! Eu já tava pronto pra narrar o gol do fogão! John, é isso aí. É pro Mato que o jogo é de campeonato, é pra longe. E agora vai, que bola! Savarino, Jefinho, olha o gol da classificação, bateu! É do Botafogo! Foi, 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 foi ele! Jefinho! Toca a música, é gol do fogão! Pode ser o gol da classificação! Savarino no tapa! Colocou na frente, Jefinho, entrou pra marcar e pra fazer história! Brilha a estrela solitária na América! Esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que eu conheço! Arrepia, fogão, uma classificação, Jefinho! E o Botafogo está classificado! A estrela solitária brilha, faz história! O Botafogo voltou a Libertadores! E numa virada incrível, há coisas que só acontecem ao Botafogo! Em placa trajetórias e vai pras oitavas de final! Vamos, 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 Botafogo! Tchau! 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 Obrigado.